Olá, xalom, graça e paz, os abençoe sua vida mais uma vez. Estamos nós aqui em mais um momento de reflexão da Palavra de Deus, em mais um momento que o Senhor tem nos preparado, que Ele tem nos proporcionado, de nós estarmos aqui dividindo algo que o Senhor tem plantado, algo que o Senhor tem depositado dentro do nosso coração. Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui nós contemplando essa chuva maravilhosa que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças. E Deus tem grandemente nos abençoado através de todas as coisas. Tudo que nós olhamos nós podemos contemplar a mão de Deus, nós podemos contemplar o favor de Deus para com a raça humana, para com as nossas vidas, para com os seus filhos. Deus é maravilhoso, perfeito em todas as suas obras. E que o Senhor, Ele possa também derramar nesse momento sobre a tua vida muito mais do que chuvas molhadas como essas que estão aqui caindo aqui fora. Mas que o Senhor possa estar derramando sobre a sua vida as mais ricas bênçãos de Deus, as mais ricas chuvas, a chuva temporã, que a chuva seródia venha invadir a sua vida, venha tomar conta do teu ser e você possa ser surpreendido pela graça de Deus, pela mão de Deus, pelo poder de Deus, pela ação de Deus e pelo milagre de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, nós oramos, nós declaramos para que o Senhor possa te alcançar, assim como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 59. A mão do Senhor não está encolhida e também os ouvidos do Senhor não estão tapados. Então nós cremos que a mão do Senhor pode se estender sobre a nossa vida e também o Senhor, Ele pode ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, aleluia, e entrar com socorro, com providência para com cada um de nós. E essa noite nós estaremos também na presença do Senhor em mais um momento de clamor, em mais um momento de busca, em mais um momento de adoração, no culto ao Senhor hoje à noite. Eu gostaria de convidar você para estar adorando ao Senhor, você estar celebrando ao Senhor por todas as dádivas que Ele tem realizado, que Ele tem feito na tua vida. Em nome de Jesus, se alegre naquilo que o Senhor tem feito, através dos acontecimentos, através até mesmo da natureza, através de todas as coisas, de todas as formas o Senhor tem nos abençoado, de todas as formas o Senhor tem nos alcançado, Ele tem entrado com providência para com cada um de nós. Olha lá essa chuva abençoada, essa chuva maravilhosa, que está caindo na cidade de Sorocaba, e é maravilhoso poder contemplar, é maravilhoso poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que Ele realmente pode fazer. A palavra do Senhor diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito além daquilo que nós pensamos, imaginamos, enfim, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Quanto você crê em Deus? Quanto você crê? Você crê que Deus é poderoso simplesmente para curar a dor de cabeça, ou a enfermidade, ou levantar um morto? Quanto você crê em Deus? Deus é poderoso ou foi poderoso só para converter você? Ou Deus é poderoso também para restaurar a tua família, para trazer toda a tua família para a presença dEle? Em que você crê em Deus? O que você tem limitado, Senhor, naquilo que Ele possa fazer? Não limite, querido, a Deus, não limite o poder de Deus, não limite a ação de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, querido, fica aqui nosso abraço, fica aqui nesse momento de reflexão, pense naquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, naquilo que você tem realmente entregado para o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar de uma maneira grandiosa. Nunca desanime, nunca volte, nunca olhe atrás, mas sempre olhe adiante, sempre olhe à frente, porque o Senhor está à frente. Sempre ande olhando para o autor e o consumador da tua fé, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, fica na paz, xalão, graça e paz com o Senhor. Eu posso continuar te abençoando grandemente, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.